Olá! Você tem gostado do frio que tem feito nos últimos dias? Então aproveite! Nesta segunda-feira vamos seguir com temperatura baixa no estado. Não tão baixa quanto no fim de semana, mas continuamos com marcas abaixo dos 10 graus em vários pontos do Rio Grande do Sul. No Vale dos Sinos o predomínio será de sol e sem chance de chuva. A mínima fica em 10 e a máxima pode alcançar os 22 graus. Mesma temperatura no Paranhana, onde o sol também brilha para quem mora nessa região. Aliás, o sol vai ser uma ótima opção para se aquecer no Vale do Caí. A temperatura varia de 9 a 23 graus. Mas quer mais frio? Então a dica é ir para a terra. Se você mora em Gramado, pode reforçar o agasalho. Os termômetros dessa região devem marcar entre 6 e 17 graus. No litoral, sol, frio e nada de chuva. A mínima fica em 11 e não passa dos 22 graus. Em Gravataí e Cachoeirinha, a segunda-feira vai ter sol e muito frio. A mínima será de 8 e a máxima atinge os 22 graus. Um último recado. O tempo pode virar a partir de quarta. A previsão indica chuva. Portanto, aproveite o sol para se aquecer bem e, claro, muito bem agasalhado. Tenha uma ótima semana. Tchau!